A Coppel, companhia paranaense de energia, é uma empresa responsável por gerar, transmitir, distribuir e comercializar energia, além de também atuar no segmento de telecomunicações. Como resultado de mais de 65 anos de experiência, a companhia atende diretamente mais de 4 milhões de unidades consumidoras em 395 municípios e mais de 1.100 localidades, distritos, vilas ou povoados. Antes de começar, você já se inscreveu em nosso canal? Sua inscrição é importante e ajuda demais o nosso trabalho. Deixe o like também, que isso ajuda a divulgar e espalhar as nossas histórias pelo YouTube afora. Muito obrigado. Agora sim, vamos ao vídeo. A Coppel foi fundada em 1954, com controle acionário do estado do Paraná. Em 56, a empresa centralizou a execução do plano de eletrificação do Paraná. Em 63, a primeira indústria construída pela companhia entra em operação. Também inaugura a termoelétrica de Figueira. Já em 71, inaugura a usina Governador Parigote de Souza, até então a maior usina do Brasil. No início da década de 80, inaugura a usina de Foz do Areia, que começa a operar com as maiores unidades geradoras existentes do país. Em 81, a empresa chega a 1 milhão de consumidores. Já em 84, os sistemas de distribuição da Coppel assumem a atual configuração, cobrindo 395 dos 399 municípios do Paraná. Em 94, a empresa abre capital na Bolsa de Valores em São Paulo. Em 97, lança as ações na Bolsa de Nova York, sendo a primeira empresa do setor elétrico a realizar este feito. Em 2012, inaugura a usina Mauá, além de alcançar 4 milhões de consumidores. Em 2016, com empreendimentos em 10 estados do Brasil, a companhia inaugura suas primeiras linhas de transmissão fora do Paraná. Em 2018, inaugura a primeira eletrovia da América Latina. E, em Ipiranga, a primeira cidade com rede elétrica 100% automatizada. Em 2019, lança o programa Paraná Trifásico, com o objetivo de, em 6 anos, revolucionar a quantidade de fornecimento de energia nas áreas rurais do estado. A empresa possui 46 usinas próprias, opera uma usina hidrelétrica em regime de cotas e tem participação em outros 11 empreendimentos de geração de energia. A Coppel conta com um parque eólico para transmitir e distribuir a energia gerada. A empresa conta com mais de 6 mil quilômetros de linha de transmissão e mais de 200 mil quilômetros de distribuição. Obrigado por assistir mais um vídeo do História de Revalor. Muito obrigado. Se inscreve se ainda não é inscrito, deixa aquele like que fortalece o trabalho e não se esqueça de ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima história.